Pronto. Primeiro o arpeiro. Mi com o nono assim é a sétima maior. Só a mão. Vamos lá. Então vai. Indicador, médio, indicador, médio. E sempre trocando o bordão. Mi. Si. E o Fa sininho. Já que eu faço é demais. A forma de se colocar. Perdão. Aqui em certas horas a gente coloca aí. Na sétima maior. Ainda tem a gente faz a sétima maior E o nome Só que assim ele sai do arpejo Da área do arpejo Ou aqui Nossa, fica muito legal, acho que é melhor fazer aqui Olha essa aqui Se alguém quiser fazer a sétima maior Acho que não é obrigado Tem já na segunda parte Ou pode fazer a sétima maior Só que na gravação eles fazem também Esse menor, nesse lugar, esse ré Já é com sétima ou si menor E já no finalzinho, na segunda parte Não é para passar para o sol Segunda parte não Da terceira vez que canta Está aqui faz Só que essa pode fazer lá Nota por nota Lá E si com baixo de lá Aí vai para o lá menor sete Depois para o ré com baixo e lá Ó Ó Que é veneno a minera De novo, né? Tá Olha E o C seria... Acho que é isso. É um mistério. É um mistério. É um mistério.